Olá, muito bom dia, amigos! Estou aqui no AgroLink News e nós estamos começando mais uma edição do nosso podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta sexta-feira, hoje dia 8 de outubro de 2021, nós vamos destacar a nova projeção de grãos para a safra brasileira, que deve bater um recorde no próximo ciclo agrícola. Também vamos falar sobre a sustentabilidade e as novas tecnologias no campo. Tem ainda a previsão do tempo para esta sexta-feira, vamos também projetar as condições do clima para o final de semana e atualizar também os indicadores agrícolas. E antes de abrirmos o programa de hoje, eu trago aqui uma mensagem do nosso grande parceiro, a BASF, empresa que é líder mundial no setor do agronegócio. Então, proteja o seu legado, o herbicida finale da BASF faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas. Para você começar no limpo, herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. Este é o recado da BASF e você também pode ser parceiro aqui do AgroLink, acessando o nosso portal, você pode conferir notícias, dicas de especialistas para realizar o melhor manejo no campo e ainda acompanhar de perto as movimentações do mercado agrícola, consultar o maior banco fitossanitário para tornar a sua lavoura mais forte e segura. Portanto, acesse o nosso portal e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. E nesta sexta-feira, nós abrimos o programa de hoje com uma boa notícia. Isso porque a produção de grãos no Brasil, no ciclo 21-22, deve bater um novo recorde, superior a 288 milhões de toneladas de grãos. O repórter Sérgio Pastor acompanhou os detalhes que foram divulgados pela Conab. A nova safra brasileira de grãos deve apresentar uma recuperação no ano agrícola 2021-2022. Caso se confirme as previsões, a produção total deve ficar em torno de 288 milhões e 610 mil de toneladas, atingindo um novo recorde para a agricultura nacional. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira, no primeiro levantamento da safra de grãos 2021-2022, pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O diretor-presidente da companhia, Guilherme Ribeiro, comentou sobre a expectativa de aumento na produção de grãos, que, segundo ele, pode atingir 300 milhões de toneladas até o final do ano. Vai começar essa nova safra, de uma forma geral, com expectativa de margens elevadas, produtores bem motivados e uma estimativa de aumento de produção. E eu acho que a gente tem que continuar, como a ministra disse, uma meta de chegarmos aos 300 milhões de toneladas. E eu acho que é possível para esse ano, se tudo correr de acordo com o previsto. Destaque para a soja, arroz e feijão. A soja apresenta tendência de aumento, tanto de área cultivada como de produção. De acordo com os dados levantados pela companhia, a área a ser semeada é próxima a 40 milhões de hectares. O plantio já teve início nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná. A expectativa é que a produção atinja 140 milhões, 750 mil de toneladas, o que mantém o país como o maior produtor mundial do grão. Importantes para o consumo diário dos brasileiros, a dupla arroz e feijão apresentam produções que garantem o abastecimento do mercado interno. Para o primeiro produto, a produção deve se manter relativamente estável, em torno de 11 milhões e 600 mil de toneladas. Já a leguminosa tende a apresentar um ligeiro crescimento, de 0,8% na área a ser semeada na primeira safra. A estimativa é que a produção total de feijão chegue a 2 milhões 970 mil de toneladas, somando-se as três safras. Os dados completos sobre o primeiro levantamento da safra grãos 2021-2022 podem ser conferidos no portal da companhia, em www.conab.gov.br. De Brasília, Sérgio Pastor. Muito obrigado pelas informações e agora nós vamos falar sobre o reaproveitamento dos resíduos agrícolas no campo. É que a Unicamp, em parceria com a iniciativa privada, está desenvolvendo ações para reaproveitar os resíduos agrícolas. O modelo conhecido como economia circular aproveita estes resíduos e sobras em materiais industriais. Para entender um pouco melhor como funciona este processo, a gente conversa agora com o CEO da Agro2Business, Thiago Matheus, que está envolvido nestes estudos. Obrigado pelo contato inicialmente, Matheus. Para começar, como os resíduos e as sobras no campo podem gerar um maior valor comercial. Resíduos e sobras das atividades agropecuárias, também chamados de subprodutos, coprodutos do agro, têm potencial para serem utilizados como matérias-primas para a fabricação de novos bens em diversas indústrias, não só do segmento alimentício. Podem ser usados no segmento cosmético, farmacêutico, têxtil, químico, etc. Daí sua elevada relevância econômica, bem como ambiental, porque ao serem reaproveitados, promovem na prática o funcionamento do conceito de economia circular. Entre alguns itens, posso destacar, por exemplo, farela de girassol, trigo e glúten, polpa cítrica, caras de algodão, palha de cana de açúcar, casca de amendoim, arroz e café, palhada, resíduos de feijão, DDG do milho, resíduos do grão usado na fabricação do etanol, entre tantos outros, como ainda assim o bovino, resíduo de lúpulo, graxa, suína, couro de peixe, etc. Muita coisa que sobrava nos processos produtivos do campo, que antes eram descartadas, com o tempo passaram a ser utilizadas para a fabricação de novos produtos. Vejamos o exemplo da palha de cana, que era desprezada e com o passar do tempo se tornou um ativo, uma geração de energia pelas usinas. O caminho, então, passa por pesquisa técnica, que identifique se aquele resíduo ou sobra pode ser utilizado em novos processos produtivos, bem como pesquisa mercadológica, que apure se aquele resíduo e sobra já não está sendo utilizado como matéria-prima e você, sua empresa, ainda não está sabendo. E neste processo, como entram os produtores rurais e as indústrias? Olha, os produtores podem e devem avaliar se as atividades que desenvolvem geram resíduos e sobras e pesquisar se esses materiais já estão utilizados em alguma indústria. O que já os validará, qualificará como subprodutos, coprodutos com valor de mercado. Caso não consiga identificar algum uso, o outro caminho é buscar por meio de associações, cooperativas, sindicatos rurais e acessos ao tipo de pesquisa. Por exemplo, institutos de pesquisa e universidades que possam desenvolver algum tipo de pesquisa que possa testar, comprovar o reuso do resíduo e sobra de sua respectiva produção. Já as indústrias atuam nas duas pontas, tanto com possíveis usuários de resíduos e sobras como matérias-primas para a fabricação de seus bens e produtos, assim como também fornecedora de seus resíduos e sobras para outros ramos. Um subproduto com produto de uma agroindústria pode vir a servir para a utilização numa indústria química. E existe alguma cultura agrícola que tenha um potencial de fornecer maiores resíduos e sobras para a indústria? Olha, não diria uma cultura, mas um segmento que pode usufruir bem de alternativas, a partir de resíduos e sobras, que é o de alimentação animal. Diante, por exemplo, desta conjuntura do mercado do milho, que apresenta disponibilidade em chuta e altos preços, passamos a identificar uma acentuada oferta e procura por fontes alternativas para a alimentação animal em nosso marketplace, agroteobusiness.com. Pesquisas da Embrapa mesmo mostram que, quando existem mais opções de ingredientes, aumentam-se também as chances de atender as exigências nutricionais de rebanhos e plantéis, com a obtenção de respostas positivas no ganho de peso. Este, então, o Thiago Matheus, CEO da Agro2Business. Agora nós vamos virar a pauta aqui no programa de hoje para saber como fica o tempo. Sexta-feira, final de semana, os detalhes. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Neste final de semana, nós temos a atuação bastante significativa de instabilidade sobre o centro-sul do país. Isso graças à atuação dos jatos de baixos níveis, que é aquela corrente de ventos que traz o ar quente e úmido da região norte em direção ao sul. Nesta sexta-feira, podemos ter temporais fortes no oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul e sudeste do Paraná. Essas chuvas poderão ser na forma de tempestades acompanhadas de queda de granizo. Outra região com possibilidade de temporais é no sudeste, especialmente na metade sul de Minas Gerais. E no Mato Grosso do Sul também. As chuvas poderão ser localmente fortes e acompanhadas de granizo, mas de maneira isolada. No sábado, as instabilidades ganham ainda mais intensidade, fortalecendo os temporais sobre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e áreas de divisa entre São Paulo e Minas Gerais. As chuvas serão mais volumosas do que na sexta, podendo gerar acumulados na ordem dos 40 milímetros no sudoeste do Paraná e sul de Minas Gerais. No domingo, o cenário é bastante complexo, porque as projeções matemáticas estão divergindo bastante nas áreas de chuva. No entanto, existe uma concordância entre as projeções, apontando para chuvas bastante intensas sobre o sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e sul de Minas Gerais. O modelo alemão projeta valores superiores aos 80 milímetros no sul de Minas Gerais e o brasileiro Cosmo aponta para 100 milímetros no sul do Mato Grosso do Sul. Fazendo um resumo para este final de semana, as chuvas serão bastante regulares sobre o norte, centro-oeste, sul e sudeste. Apenas no interior do Nordeste terá uma manutenção do tempo mais seco e quente. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado pelas informações. Ainda falando sobre as condições do clima, nesta semana o governo federal reconheceu a situação de emergência em 25 municípios afetados principalmente pela estiagem. A repórter Ana Pimenta nos conta os detalhes. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu situação de emergência em 25 cidades do Nordeste, Centro-Oeste e Sul do país atingidas por desastres naturais. Na Bahia, oito municípios sofrem com a estiagem. No Rio Grande do Norte, a falta de chuvas causam prejuízos no município de Parazinho. As cidades de Chorrochó, na Bahia, Quiterionópolis, no Ceará, e Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, passam por um período de seca, que é a ausência de chuvas ainda mais prolongada que na estiagem. Na região centro-oeste, os incêndios florestais atingem nove municípios, incluindo Alto Paraíso de Goiás e Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros. Na região sul, as cidades de Alvorada do Sul, no Paraná, e Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, também foram atingidas pela estiagem. E no Rio Grande do Sul, a cidade de Estrela registrou inundações e São Pedro do Sul foi atingida por fortes vendavais. Com o reconhecimento federal, os municípios atingidos por desastres naturais podem solicitar recursos para restabelecer serviços essenciais, prestar atendimentos à população e reconstruir áreas públicas. Ana Pimenta. Obrigado pelas informações. Reta final do programa de hoje. Nós agora vamos atualizar os indicadores econômicos da soja. Fechando a semana, saca de 60 quilos sendo negociada R$ 170,00 em passo fundo no Rio Grande do Sul, R$ 168,00 em bebedouro no estado de São Paulo. Em Cascavel, no Paraná, R$ 167,00. Este é o indicador da soja. Já em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 164,00. Este é o preço da soja, fechando esta semana no mercado interno. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. E na segunda, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho